Passando aí a sequencia Dó, né? Relativa Postei a parte escrita no Facebook Então, João, pra pegar aqui, ó Vai ficar aqui, quer aproximar aqui, João? Esse é a parte do solo Aí tem a primeira opção Que vai pro Fá Segunda opção Beleza? Então, primeira parte Opa, errei aqui Pegou? Ou você não ficou valendo aqui, né? Vai lá, valendo? Três, quatro Errou, antecipou ali, vai, de novo Valendo, valendo Três, aqui é a aula, aqui é o vinho, rapaz Tem corte não, malandro Bagulho, né, não? Valendo, três, quatro De novo, errou, de novo Vai lá, firma o rato, vou pegar Três, quatro Não, segura quatro... Eu fiz passagem, né? É, segura quatro tempos no Lá menor Quatro tempos no Lá menor É, enterrando Beleza? Três, quatro Isso, aí sai do normal Agora a outra parte, né? Beleza? Segura, vai lá, valendo de novo Pegou, Léo? Agora ele pegou Vai lá, valendo Três, quatro Certinho Beleza? Pra acabar Escala de Dó maior Pra acabar Beleza, rapaziada? Quem entendeu, entendeu Quem não entendeu, tem que comprar a pochila Valeu, valeu, tamo junto